Quanto tempo, tempo tem Eu não sei, não lembro muito bem Mas aquele sentimento eu não esqueço Foi pensando em algum Que eu quis fazer uma canção Que as palavras só agora eu entendo Deixa o pensamento livre para imaginar Qualquer coisa que você quiser cantar Sei lá, é só deixar A canção vai te levar Onde você quer chegar Há tanto tempo Eu não sei, não lembro muito bem Mas aquele sentimento eu não esqueço Foi pensando em alguém Que eu quis fazer uma canção E as palavras só agora eu invento Deixa o corpo leve Deixa a onda te levar Qualquer coisa que você quiser dançar Vem cá, é só deixar A canção vai te levar Onde você quer chegar A canção vai te levar 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 O que é isso?